Gente, Deolane Bezerra presa. Foi o assunto mais comentado do início dessa quarta-feira e ninguém fala em outra coisa. Até o Elon Musk e seu Twitter foi esquecido. Como assim? Claro que você ouviu falar em Deolane Bezerra presa com cerca de 19 pessoas em uma operação contra a lavagem de dinheiro, integration, que a polícia de Pernambuco vinha investigando desde abril de 2023 e agora sequestrou bens de várias pessoas cerca de quase 3 bilhões de reais. Bom, não só da Deolane como de várias outras pessoas. E para piorar essa história, uma das irmãs da Deolane Bezerra, a Dai Bezerra, foi às redes sociais ameaçar todas as pessoas que não falarem a verdade sobre o que está acontecendo. Por enquanto, a gente sabe que foi uma grande investigação envolvendo polícias de seis estados e ela disse nas redes sociais que vai processar quem falar sobre o assunto e quem mentir. Bom, a gente não sabe de muita coisa ainda. A imprensa está toda querendo saber. Mas é uma grande oportunidade para a Deolane Bezerra mostrar como enriqueceu assim tão rapidamente. Claro, muita gente é fã da Deolane, mas muita gente também sempre questionou de onde vem tanto dinheiro. Será que a Deolane é empresária, dona de uma rede de salões de beleza, de roupas, de supermercado, de uma empresa de logística, de uma empresa que faz eventos? A Deolane, pelo menos não que eu saiba, contou isso para alguém. O grande público como eu, como você, também quer saber de onde veio 3 bilhões de reais. Segundo outra irmã de Deolane Bezerra, elas estão sendo perseguidas porque boa parte ou parte do dinheiro da Deolane vem de uma empresa de jogos de azar reconhecida pelo mercado que tem anúncios com influenciadores, com TVs, com sites famosos. E aí, será que a gente pode comentar o caso especulando o que a polícia está achando ou não? É melhor ficar com medo das irmãs Bezerra e não falar sobre o assunto. Me conta aí.